Fala aí galera, o que que fala? É o Dino Horror, Foxy Games, junto com o Dino Fofo, games, games, foco, mango, eu não sei, a bola, oi, oi pessoal, aqui é o Dino Fofo, junto com a Bill que faz chocolate, oi galera, tudo bem com vocês? Gabriela, não, 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 não tem não, e se inscreva, olha só o easter egg, olha o easter egg, eu queria ver o easter egg, mas já foi, depois das voltas, não tem, olha Maria, tá gravando sua besta, é muito, é minutinho, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, 74 visualizações, 70, só que eu tenho, só que eu tenho um pouco, muito, muito bom, Bill, quantos inscritos você tem? Ela tem 19, 19 não, tem mais, quantos? Vê aí, ah não, ih, já começou a jogar, 19, eu sei, eu vi, eu vou bugar ela, sim, eu não faço, meu pai eu vou deixar ele jogar normal, não vou ensinar nem tudo pra ele, mas José, deixa eu jogar, não, por quê? Oi galera, tava no Zona, vem aqui, tá gravando, quem vai com você? Vem, 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 vem Ui Você tava sansça E ela te mata, você acorda de novo. E cadê ela? Chama ela de novo. Ele faz barulho que ela vem. Então vai, faz barulho. Tem um beijo? Claro. Ah, eu tô vindo praça. Abriu a porta. Ai, tá abrindo. Ai, eu tô de bebê. Ah, nossa, nem pegou. Eu tô horrorizando. Tô achando que eu vou dar game over, hein? A Maria tá lenta. Ok, vou sentar na... Vou sentar na... É... 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 Eu gosto dele enquanto eu já verrei. É... 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 Que delícia. Oi? Eu odeio isso. Propagandas. Love balls. Chama ela de novo. Tá, peraí. Eu vou ficar assim. Ei, eu quero ver. Olha. A garrafinha tá linda. Vai lá atrás dela. Não. Eu quero bugar ela. É mais fácil de... Ah, ela não fica doida atrás de mim. Maria já baixou a cabeça, né? Tá com medo. É... Ai... É... É... Ah... Me achou! Droga. Deixa eu falar de novo. Eu acorto o dia, eu vou morrer. Eu já tô todo machucado Por quê? Tô com tanta porrada que eu tomei dela Nossa Venha, para Aí ela Se esconde, José Vocês me desconcentram Você tem que já se esconder Debaixo lá Não, se eu me esconder debaixo Ela vai saber que eu já tô ali Ela não é burra Primeira vez que eu chamo ela E já me escondo debaixo da cama Ela já sabe que eu tô ali É, o último dia Acho que vai dar Game Over Dá Game Over, meu corpo A gente assiste a brava cena da morte Ela é brava, bicho Flavio, não tô ouvindo ela Não, eu tô ouvindo Morreu Vou cortar Falou, gente Falou o quê? Não vou cortar nada Nova morte Por que você no papel? Presta atenção Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Viver Viver Amando Mamando Mamando Amando Mamando Amando Perfeito Amando 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 Você chama Mara? Não É Maria Você mesmo falou Que ela queria jogar Tá bom A Bill é a última, tá? Tá, eu quero eu Não Não Agora a Maria quer Ai Jesus, ela me ajuda Pelo amor de Deus Você sabe, né? Como é que se usa Não Como é que será? Você me assiste todos os dias Mas se eu pegar você joga Tá bom? Ali, a garrafa Você pega a garrafa A mesa não faz barulho por ela Peraí, chega um pouquinho mais perto da cama Até aparecer a cama Ai Por que você é tão ruim nisso? Não 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 Deixa eu Deixa eu Deixa eu A Maria tem medo Peraí, deixa eu só fazer isso Nova morte, rapaz Ai, Maria Ela tá vindo Tá Ah, rapaz Pera Eu já tô ficando irritado Cara de bunda Que legal Que legal Não Abriu minha orelha Peca I Líderraldo Isolado Mano, essa velha é muito lenta Isolado Isolado Abriu 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 Fala um A pra você ver Ah Isolado Isolado Boca Realmente Eu amo Vrame Falando sério Ai Vocês tão vendo né Que eu não tô mais jogando Tem o código aqui O código Oh Rapaz Ai 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 Meu Deus Eu nem queria abrir Eu só queria deixar as coisas prontas ali Pra já desmaiar a Granny A Xótiga Cadê ela? Ah Xótiga Tem um pedaço do Xótiga Vê Ah Fé de loque Que aí Já Ah Velho Tô Tô gravando Não travando Tá parando Não tá querendo Corresponder aos meus movimentos Pede logo Que aí Não é mais luxo Já tô achando Tudo das coisas Maria Vem aqui Maria Cara de cutia Vai Maria Vai Maria Vai Maria Gasolina Para Que foi É sobre você Não Não é É um cara que inventou Vai Maria Vai Vai Maria Gabi Maria Vai Maria Vai É engraçado Só que pra quem se chama Maria não deve gostar nem um pouco Vai 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 Mas pra quem é safado deve gostar Maria safada deve gostar Maria não é nem um pouco desse jeito É essa daqui Cadê que ela está? Nossa Ai que susto Não faça mais isso Sua bicho Hum tem como ser Hum tem como eu me assustar mais? Tem Dirigir aí Não Tem como andar assim pra uma cidade Não? Hum Por que? Pode Mas acaba securado Eu ainda estou tremendo de medo Quanto é parte da chave? Ai meu Deus Que trava Nossa Quanto é parte da chave? Pera eu estou morrendo de medo Eu ainda jogo esse jogo morrendo de medo Com os barulhos que tem Não é os barulhos que tem fora não Mas os barulhos lá do novo jogo Essa música é linda Que música? Que música Eu sei Mas aqui no vídeo não está aparecendo nada Então ele fica confuso Então ele fica quieto Que? Nada Meu Deus do céu Ué Ai meu Deus Ai José Que? Meu Deus né Meu Deus do que? Tem pela dentro dessa casinha? Agora por que tem? Entrei Entrei Por que? Guardado Vi essa porra Gente eu tenho a você Tá ela é porra Tá gente Vocês já sabem disso Eu vou te matar Não você não vai me matar Eu te conheço Nossa eu tô muito forte Deu só um tapão No treco Ele voou Já? 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 Ela mal foi embora Você já tá com saudade dela? Mas já? Um pouco de dia Um pouco de dia? Mais um pouco de horas né Vocês tão com medo Vocês tão com medo De misto até Eu tô com medo De novo a pouco Está em pau O Apple Key Gente O brinquedinho que veio Não quiseram Não quiser É É uma É uma Uma bosta Sabe o que que é? É É É É do time Skatista Agora você falou uma coisa Que não tem resposta Eu não tenho paciência Pra colocar isso Agora tem Ó o pauzinho Se lembra que não tinha Era só um graveto Por que? Nada Nossa que é de pé Nossa que fácil Acertado ali Meu rin 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 Está doendo Eu vou cortar Daqui a pouco Pra eu beber água Ah Obrigado Ai Daqui a pouco Eu vou cortar De água Porque Mano do céu Meu rin está doendo Parece que Tô cachorro Mordendo ele Meu rin Ah eu tô perto Daqui É mais perto É mais fácil Chegar Fazer assim Do que Dá água Eu sei Porque o carro Não é lá em cima Onde é que dá pra morrer E vocês sabem Que eu Não sigo Para um equilíbrio De jogo Na vida real Eu sou muito equilibroso Tem mais alguém O que Maria? Buguei Buguei? É Ah eu não sabia disso Agora Eu não fui descobrir agora Eu Eu vi um vídeo Do cara chamado Leo Games Ele joga isso aqui Direto Aí eu soube Que dá pra entrar Dentro do carro Uma coisa Que eu não sabia E olha só Que eu sou Fãzaço Desse jogo Você sabe né Que ele até agora Foi o primeiro jogo De terror Que eu trouxe Ah Ah Tô chegando Calma Espera Aí Aham 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 É o martelo É o martelo É o rama Cadê você? Fez um martelinho ali na frente Então É uma coisa que eu vi também Essa nova martelização foi muito legal Agora eu não posso muito Eu não preciso quebrar a câmera Quebrar a câmera é um desperdício Se eu ele tempo Mas pelo menos eu economizo Aham Aham Bom Tá aqui Eu não sei que combinação eu peguei Agora a parte Que eu não vou ver Mas eu passei Filme e forte Eu não sei o que eu morrer Você nem sabe jogar esse jogo. Você disse. Então, você não sabe. Mas deixa eu tentar, ué. Acho que até agora... Não tem luz aí, não? Não tem luz aí, não? Como assim? Luz. Hã? Luz aí? Sim! Mas então, cadê? Tô aqui, a luz! Não! Não! Não, Jesus Cristo! Sabe, cara? Não! Ah, não acredito que eu deixei o alicate lá em cima. Eu sou cabeça mesmo, hein? Seu alicate! Um efeito. Um efeito. Um efeito. Um efeito. Não deu merda, não deu merda Não, você tá com medo que eu sei É aqui Aí eu só vou completar a espingarda pra dar um pau Eu quero completar a espingarda Deve ser um lugar que eu ainda não olhei Não quero completar a espingarda Porque ela dá um pau Nada Qual é a dessa velha que gosta de morar nesse estado dessa casa? Não sei como é que ela tem coragem de dormir aqui Isso, estraga a cadeira Cachorro tão doido pra te pegar A gente tá aqui também Não sei Não sei Não sei É Eu sei Não mata bola as pessoas Ela é doida Eu só queria saber onde fica a outra parte da espingarda Sério, eu acho que não tem essa parte da espingarda não, que eu não tô achando Não acho que não tem lugar nem Não acho que não tem lugar nem isso daqui é para você se camuflar quando ela tá vindo, ela não te vê Sérgio, cadê? Tô caçando suas horas, uma parte da espingarda, da xótila oh meu Deus que isso a minha mãe ela brinca falando sozinha tá gente é normal pra não dizer que é doido ai como é que eu sou burro não está aqui mas deve estar aqui não procurei não então não está em lugar nenhum a não ser é bem provável por que você está comendo chocolate então por que esse cheiro de chocolate e quem pegou tem ali tá quer lá ver não tá bom eu já sei fica duvidando da minha resposta tô falando que tá tá hoje seu tio Mario seu tio bora fazer uma carnaçada hoje por que? é de noite ué mas é de noite seu pai mesmo não é de não é de é assim lá na minha casa meu pai faz de noite na sua casa Cadê? Deixa essa porcaria Ah, só bugou Só pode A única explicação, mais óbvio que existe É orgasmos do alto Não, que eu sei que é você Eu vou atirar Atirar? Eu não sou simbada Não sei Maria Maria Ah, não acredito Que velha sacana Essa ovelha É muito sacana Assim, você pega a barba Faz a barba e atira E separa a senha que tem a puxada Pra quem? E atira E pronto, tá carregadinho E vai E senta a bala Ai Se eu peidar o problema Não é meu Bom, agora você sabe o meu esquema, né? Eu vou tentar Matar Ah, master aqui Tá aqui Agora você vai me matar Ai, momento mais fácil da minha vida Como eu falei no episódio anterior Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Viver Viver Amando Mamando Mamando Amando Mamando Preto Aí Terceiro dia José Por que não vai? Por que você é fraca? Você não consegue puxar? Mano do céu Agora Isso sim Que é fraca Cadê a velha? Agora acertou Cadê a velha? Abriu a porta Morreu Ela abriu o espacate Na minha frente Não Gente, por favor Me diga Como é que você faz Pra sair no modo ruim Por que eu faço E sai no modo bom Não sai no final ruim Sai no final bom Deixa eu dizer A gravação já tá longa Eu vou postar esse vídeo E vou fazer um agora mesmo Fazendo você jogar Falou gente Falou gente Falou pessoal Aqui é dinofopo Você não tá Sua voz com certeza Não tá aparecendo no vídeo O meu vai ser O meu vai ser O meu vai ser Nossa Nossa É muito ruim Bom gente Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não Fica quieto Fica quieta Eu faço a minha finalização Você faz a sua Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe para seus amigos E comente Aí na descrição Ou nos comentários E dinofopo